Hello, quartos anos! Tudo bem com vocês? Bom, a Tia Aline está aqui para fazer com vocês a página 179, onde a gente vai continuar estudando sobre os triângulos. Nossa, tia, quanta coisa! Sim, na geometria nós temos algumas classificações para esses triângulos. E se a gente estudar direitinho eles, a gente vai conseguir entender melhor nas séries seguintes, né? Bom, as matemáticas disseram para vocês na outra aula que existem algumas classificações. Existem três classificações para os triângulos. Elas falaram sobre o triângulo equilátero, sobre o triângulo isósceles e sobre o triângulo escaleno. O equilátero, a Tia Aline vai falar para vocês, são três lados iguais. Mais, o isósceles, são dois lados iguais e um lado diferente. E o escaleno, são os três lados diferentes, com medidas diferentes. Isso, esses lados significam medidas. Lembra que as matemáticas colocaram na lousa, falou, olha que tem três, 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 nesse outro tem três, três, sete. Mais ou menos desse jeito? Então, esses são os tipos de triângulo. Agora, nós vamos entender uma outra classificação para esse triângulo. Ok? Mediante as atividades da atividade 2, a começar da página 179. Tá bom? Então, vamos lá. Ainda não vimos um triângulo muito importante. Olha só que legal esse. Que tem um nome especial. Então, agora vocês vão conhecer um outro triângulo que tem um nome especial. Tá? Na malha quadriculada a seguir, desenhe três triângulos diferentes. Mas, atenção, dois lados dos triângulos precisam coincidir com a linha da malha. Os vértices precisam coincidir com o cruzamento das linhas. Como no triângulo que já está desenhado na malha. Ok? Então, vamos lá. Aqui a tia fez dois a mais. Na malha de vocês, vocês têm um laranjinho aí. Tá vendo? Que esses lados que precisam coincidir com as linhas da malha, é o quê? Ele precisa ter um contorno certinho. O outro eu posso cruzar. A tia já fez dois, vou fazer o terceiro. O outro eu vou fazer com vocês. Ó. Então, aqui eu segui e o vértice está aqui. O vértice de encontro, que eles dão as mãozinhas. Tá? Então, eu desci a outra linha reta e uma eu posso cruzar. O mesmo eu fiz para esse. E agora eu vou fazer este outro. Ó. Segue a linha, desce, cruza. Ok? Então, nós temos aqui três triângulos, onde as linhas estão passando em cima das linhas da malha. Tá bom? Agora, se vocês observarem aí embaixo, que tem uma explicação nos dizendo que o nosso triângulo apresenta uma diferença em relação aos que você já viu, né? Ao equilátero, ao escaleno, aos ósseos, tá? Ele tem um canto reto. Ele é semelhante a um deles, mas a gente já vai ver nisso. Tá bom? Mas ele tem um canto reto. O que seria esse canto reto? É essa partezinha aqui, ó. Onde eu tenho... Ele bem retinho, parecendo um M. Quando a gente faz a letra M, a gente tem que fazer ele reto, ó. Aqui, aqui e aqui. É onde eu consigo descobrir um quadradinho dentro do triângulo. Exatamente. Eu consigo formar um quadradinho nesse triângulo. A gente vai conseguir fazer um quadradinho. Mas como, Tia Lina? Vocês podem fazer o seguinte, gente. Vocês podem pegar um pedacinho de papel quadrado ou sulfite. Aqui eu peguei esse papelzinho verde. Então, Tia Lina, eu vou chegar aqui perto deles, ó. Eu vou dobrar como se eu... Pontinha com pontinha. Posso dobrar mais uma vez? Posso. Olha, vai continuar um quadradinho, certo? Olha, tá aqui um quadradinho. Ok? Ele vai me ajudar a descobrir se esses triângulos têm um ângulo reto. Se ele é... Se ele dá para formar realmente esse quadradinho que a Tia Lina falou. Tá? Por exemplo, ó. A Tia Lina coloca aqui. Vejam que ele cabe direitinho dentro do quadradinho. Claro. Ele vai desenhar um quadradinho aqui neste canto. Ó. Eu percebi que se eu colocasse ele aqui, ia dar esse quadradinho. Se eu colocar ele aqui, eu também vou conseguir fazer um quadradinho. E neste outro também. A Tia Lina que está lá na linha ali, ó. Dá para fazer um quadradinho, certo? Como que eu chamo esse cantinho reto? Eu chamo ele de ângulo reto. Tá bom? Ele é um ângulo de 90 graus. Ok? Então, isso eu vou ver mais para frente. Esse cantinho aqui, eu vou chamar ele de ângulo reto. O canto reto. Veja aqui. Nos triângulos, eu coloquei aqui fora para vocês perceberem. Se eu colocar um quadradinho aqui, eu percebo que ele, um quadrado perfeito, me diz que é um ângulo reto. E se eu fizer na ponta de cima, Tia Lina, eu consigo formar um quadradinho? Vamos ver. Será? Eu vou pôr aqui. Ó. Vou desenhar esse quadradinho. O que aconteceu? Ele está cortando. Ele sai do nosso desenho, tá? Então, ele não tem um ângulo reto. Aí, tem uma outra medida, precisaria dos ângulos, das medidas de ângulo, para saber qual é a medida deste ângulo. Tá? Vamos lá. Continuando. Tá aqui. A Tia Lina já ensinou no número 2 a fazer, tá bom? A dobradura, tá bom? Já fiz aqui o ângulo reto do triângulo retângulo. Que esses triângulos, que tem o ângulo reto, que tem essa partezinha onde eu fiz o quadradinho, ele se chama triângulo retângulo. Então, vou pôr o nome dele aqui. Triângulo retângulo. Tia, mas são todos assim? Não. Só é aquele ângulo retângulo quem tem esse cantinho reto. Quem dá para fazer um quadradinho perfeito. Tá bom? Guardem essa dobradolinha ali, para vocês fazerem as próximas atividades, caso terem necessidade. Tá ok? Bom, vocês já fizeram o 2 também, né? Fazendo o ângulo ali. Ok? E agora, no exercício 3, na página 180. Na malha radiculada, é possível traçar um triângulo equilátero com os vértices nos pontos de cruzamento das linhas da malha e os dois lados sobre elas. Tem como eu fazer um triângulo equilátero? O triângulo equilátero, ele precisa ter os três lados da mesma medida. Eu consigo fazer um triângulo equilátero aqui? Não. Tá bom? Ele vai precisar ter a mesma medida, porque ele precisa que os dois lados dele passem pela malha e o terceiro lado tenha a mesma medida que os outros dois. Na verdade, a diagonal vai sair, né? Essa parte onde a gente corta a malha, ela vai sair um pouco maior. Então, não vai ter, nós não vamos conseguir colocar um triângulo equilátero nesta malha. Tá bom? Porque ele precisa ter os seus ângulos e os seus lados iguais. Podem escrever ali. Depois a tia volta nessas atividades, recorrigindo com vocês. Ok? Podem anotar essa observação no exercício 3. No exercício 4, no item 1, que é o que nós desenhamos aqui, tá? As figuras que você desenhou, além de serem triângulos e retângulos, também podem ser classificados quanto à medida dos lados. Identifique na própria malha desse item se eles são isósceles ou escaleno. Tinha o nome da página 178, tem a definição dos isósceles e escaleno. O isósceles, ele tem dois lados com a mesma medida e o terceiro com uma medida diferente dos outros dois. O escaleno é aquele que tem as três medidas diferentes. Ok? Então, se a gente observar todos esses triângulos, nós vamos perceber que eles são escalenos. Ah, eu não lembro, é isso mesmo, tia? Sim, o escaleno tem uns três lados diferentes. Ok? Tá bom? E aí o professor está explicando para a menininha aí, ó. Professor, o triângulo é retângulo ou isósceles? O triângulo retângulo pode ter dois lados iguais. Nesse caso, ele é retângulo e isósceles. Ok? Mas, ele também pode ter três lados diferentes, como o que está desenhado no item 1. Nesse caso, ele é o retângulo e escaleno. Então, vocês estão vendo que o triângulo retângulo, ele pode ter duas determinações? Ah, tia, mas você falou que no item 4 eles são escalenos. Mas, eu falei que os triângulos do exercício 1 são escalenos, porque eles são diferentes, todos os lados deles são diferentes, tá? Mas, ele também pode ser isósceles. Ok, pessoal? Combinado? O triângulo retângulo, ele pode ser isósceles ou pode ser um triângulo retângulo escamelo, tá? Ele só vai ser retângulo quando eu tenho um dos ângulos dele, um dos cantinhos retos. Combinado? Agora, eu vou deixar para vocês fazerem as atividades das páginas 180 até 183. Ok? Então, tem aí sobre o tangrã. O tangrã é um quebra-cabeça muito legal. Assim, milenar, né, tia Dan? Sim. E ele traz alguns triângulos nele. Dá para a gente fazer cachorro ou gato. Vocês já conhecem o tangrã? Já brincaram com o tangrã? Eu vou colocar nos slides de vocês o desenho do tangrã que vocês podem imprimir ou desenhar ele, recortar e fazer essas atividades. Ok? Então, a tia vai mandar para vocês. Vocês vão fazer a atividade 3. Vocês vão observar os triângulos do tangrã, tá? E vão classificar, classificá-los referente às suas medidas. Tá bom? E se tem o ângulo reto ou não. Como que eu vou saber, tia? Use a sua dobradura. Se você conseguir fazer um quadradinho um bocadinho desses triângulos, você tem um ângulo reto. Você tem um triângulo retângulo. Tá bom? Aí, depois, eu vou pedir para vocês representem triângulos usando as peças indicadas em cada liga. Letra A. 2. Um triângulo com duas peças do tangrã. Letra B. Um triângulo com três peças do tangrã. E letra C. Um triângulo com quatro peças do tangrã. Tá bom? E aí, vocês vão me dizer, esses triângulos que você representou, vocês vão classificar isso para mim. O que eles são? São retângulos isósceles ou são retângulos escadernos? E aí, vocês vão dizer no número três. Embaixo, tem um desafio que é muito legal fazer com a família de vocês. Depois, na próxima conversão, a Tia Nene vai trazer esse triângulo aí, ó, todo desmontado. E aí, eu quero ver quem vai chegar na mesma quantidade de triângulos que a gente chega aqui, hein? Vamos ver se vocês vão conseguir, tá bom? Na página 182 e 183, é o em casa, aonde vocês têm que fazer igual, né? Desde o início desse módulo, a gente viu lá na primeira página dos triângulos, que tínhamos mosaicos com triângulos. Então, vocês vão desenhar o mosaico aí, beleza? Utilizando só triângulos. Na 2, na malha triangular abaixo, desenhe três triângulos diferentes, com o ossinho de uma regra. Mas atenção, os vértices dos triângulos devem ficar nos pontos da malha. Ou seja, a hora que os segmentos de reta vão dar as mãos, tá? Eles têm que estar, esse pontinho tem que estar numa bolinha, tá bom? E na página 183, vocês têm que identificar os triângulos, com a dobradurinha, quais deles têm o ângulo reto, tá? E tem onde eu consigo fazer o quadradinho, ok? Depois vão ver, né, os triângulos do tangrã embaixo e vão me dizer, Vocês vão fazer um X nos triângulos e vão me dizer quantos triângulos tem aí. Moleza, né? E a letra C? Assinar a alternativa correta quanto ao tipo de triângulo representado nas peças do tangrã. Que tipo de triângulo são esses? Eles são todos iguais, se eu posso dizer. Mas, de tamanho diferente, mas eles são classificados com os mesmos nomes, tá bom? Com o mesmo nome, beleza? Façam com capricho, façam com cuidado e aí depois na segunda-feira vocês vão ter a correção disso, beleza? Um beijinho pra vocês, viu? Até mais!